Criado o botão Auto Contraste no catálogo online e no meu pérgamo. O Auto Contraste é feito para pessoas com deficiências visuais. Para alguns usuários, este recurso pode tornar a tela mais fácil de ser visualizada. Ao clicar no botão Auto Contraste, a tela ficará mais acessível a pessoas com baixa visibilidade. Observe. E no meu pérgamo, também há um recurso. Para desfazer, basta clicar novamente no botão Auto Contraste.